E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre o rework do foco do horizonte que aconteceu agora na Preseason. Basicamente o efeito passivo do item continua a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. A gente vai falar só sobre uma atualização que teve já já, mas basicamente continua a mesma coisa. O que mudou mesmo nele foi justamente a receita e também os atributos. O item continua custando 3 mil de ouro, ele tem ainda um alternador Hextech, só que esse item foi nerfado. Ele teve algumas mudanças que agora ele concede vida e poder de habilidade, só que ele está causando muito menos dano. Querendo ou não, foi um ajuste no final do dia, porque trocou uma parte dos atributos por outra, então deixou de dar muito dano para dar um pouco de vida. Pode no final do dia acabar ajudando um pouquinho, mas de qualquer forma está causando menos dano. Em vez de ter um bastão desnecessariamente grande aqui, a gente tem um Codex Demoníaco agora, que vai te dar aceleração de habilidade também, além de poder de habilidade. No final das contas, então, você está recebendo 85 de poder de habilidade, é 30 a menos do que você recebia antes, porque antes era 115 de AP, 150 de vida e também 15 de aceleração de habilidade. Aqui já é coisa nova, esses dois são coisas novas. Antes você só recebia exclusivamente 115 de AP e pronto. E bom, a atualização que teve aqui no passivo do hiper disparo, basicamente o que acontece? Você tem aquele passivo que vai causar dano adicional quando você imobilizar um campeão inimigo, ou então quando você acertar uma habilidade que está a mais de 700 de alcance do alvo e que é uma habilidade que não escolhe alvo. E se estiver dentro dos critérios, esse efeito também revela o alvo, então você consegue ter visão mágica ali e vai revelar esse alvo se ele estiver ali escondido em uma moita, por exemplo. A atualização que teve aqui é que basicamente esse passivo de hiper disparo também funciona quando você dá lentidão no inimigo. Então você expande um pouco os campeões que podem aproveitar o foco do horizonte. Caso você ainda não saiba como funciona o foco do horizonte, eu convido você para assistir o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse item, lá do Manual dos Novos Itens, nessa playlist mesmo. Que eu falo sobre esse item e que basicamente a única diferença que você vai encontrar é justamente a receita, os atributos e também que não tem essa atualização aqui, que lentidão agora também aplica o efeito. Mas a base do vídeo, a base do item na verdade é a mesma coisa, eu não estou falando aqui justamente para não ter dois vídeos iguais. Aqui é realmente a gente comentando sobre essa atualização, então você ganha alguns campeões aqui que podem aproveitar e até mesmo se você fizer um combo usando o item do Relay. Você pode tentar usar o Relay para aplicar esse efeito de hiper disparo que vai funcionar muito legal. Mas de qualquer forma atualmente encaixar o Relay na build está difícil porque acabam tendo outras prioridades, mas ainda assim pode ser algo muito interessante. Por exemplo, para o Malzahar, você coloca Relay e foco do horizonte para ele, o veneno que ele tem lá no E vai acabar causando mais dano. E apesar dessas mudanças aqui no dano desse item, que está dando menos AP, ainda assim é um ótimo item para você spikar no midgame, você com certeza fica muito forte. Você consegue ter essa pressão, continua funcionando para os mesmos campeões ainda, então Saindra, Ary principalmente, funciona muito legal. Dá para você fazer também para a Orianna, que no QW dela agora vai estar aplicando, isso é muito interessante. Dá para você aproveitar para mais campeões. É basicamente isso, o item só está causando um pouco menos de dano, mas de qualquer forma você aproveita ele muito bem. E claro, como sempre, você só precisa avaliar se você realmente precisa desse item no jogo, se não tem outras prioridades que você precisa construir. Mas de qualquer forma é algo que sempre vai variar de acordo com a partida, sempre que possível faça de segundo ou terceiro item, que você vai conseguir aproveitar esse item muito bem. Mas então é esse o rework do Foco do Horizonte, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí embaixo que é sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês, beleza? Até a próxima, valeu!